Rodrigo Boccardi se emocionou no final do Bom Dia São Paulo desta quarta-feira, dia 21, ao homenagear o produtor Wagner Valim, jornalista que trabalhava no Telejornal e morreu após um infarto fulminante. O apresentador mobilizou todos os repórteres ao vivo para o desabafo e revelou que em uma das suas últimas conversas, o amigo o incentivou a não desistir da carreira. Legenda Adriana Zanotto